Por outro lado, o que nós estamos dizendo e afirmando é absolutamente verdadeiro, porque nós temos 71 milhões de pessoas que poderão ser, de acordo com as nossas estatísticas, beneficiários do Regime Geral de Previdência, que é o INSS. E 1 milhão e 400 mil que estão entre aposentados e ativos no Serviço Público Federal. A proporção do sacrifício ou da necessidade de contribuição que é pedida a esses dois grupos proporcionalmente é 14 vezes maior entre esse grupo de 1 milhão e 400 mil pessoas, que são aqueles que normalmente têm salários maiores, se aposentam mais cedo e com a remuneração maior, do que nesse grupo que representa praticamente o conjunto da sociedade brasileira, que são de 71 milhões. Então, ao mesmo tempo que reduzimos as alíquotas de 8% para 7,5%, nós aumentamos, quem está na base da pirâmide, mais de 20 milhões de pessoas, nós aumentamos para quem está no topo da pirâmide, quem ganha, inclusive, acima de 39 mil reais no Serviço Público, que passa a ter uma alíquota de 22%. Se você tem 71 milhões de pessoas e essas 71 milhões de pessoas proporcionalmente vão ter peso 1 e os outros 1 milhão e 400 mil vão ter peso 14, é evidente que quem tem mais está contribuindo com mais, quem tem menos está contribuindo com menos. A matemática é uma ciência exata.